De criança para criança! Criamos juntos o episódio de hoje. As principais emoções. Era o dia do meu aniversário. Eu não iria comemorar. Fui na festa do Mário. Todos foram para festejar. Que surpresa! Eu bati no meu amigo. Mas foi sem querer. Ele ficou bravo comigo. E quis me bater. Que raiva! Quando cheguei da escola. Fui brincar no parquinho. Eu comprei uma bola. Para brincar com meu amiguinho. Que alegria! Comi torres moengas gay. Bebi água e desmaiei. Fui parar no hospital e operei. Depois que acordei, chorei. Que tristeza! Estava deitado na minha cama. Quando ouvi um trovão. O quadro caiu no meu pijama. Quase morri do coração. Que medo! Eu fui lá no banheiro. Que vontade de fazer xixi. Entrei no chuveiro. Pega água de esgoto. Saiu dali. Que nojo! Ficou! 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 Obrigado.